Poucos torcedores na arena e entre eles um bem conhecido, o ex-técnico alvirubro Muricy Ramalho. Foi acompanhar o último teste do alvirubro antes da estreia no estadual. Vestindo o padrão 4 do uniforme, os pernambucanos aos 7 minutos tem boa chance de gol depois de Renan Oliveira cobrar falta e Ronaldo Alves mandar no travessão. A segunda oportunidade vem aos 21 minutos, mas o goleiro do Botafogo está atento. Os paraibanos tentam responder nesse lance. Marco Antônio leva perigo contra a meta de Rudolfo. No finalzinho da primeira etapa, Gaston Filgueiras consegue um belo drible no adversário, mas nada da bola balançar as redes para a alegria do torcedor. Depois de 63 dias sem ver o torcedor, o Náutico apresenta, pelo menos no primeiro tempo, um futebol fraco. Resta saber se ao final da partida, eles vão sair daqui sorrindo. A resposta vem depois desse pênalti. Ronaldo Alves vai para a cobrança, o juiz não valida o gol e na repetição, 1 a 0 para os alvirubros. É, não sabia Ronaldo o que era o dia dele. Nessa jogada, Daniel Moraes é derrubado por Zeca. Quem vai para a cobrança do segundo pênalti? Pois é, acertou a primeira então, de novo, né não, Ronaldo? Começar a temporada como artilheiro da equipe não é nada mal, né? Pô, fico feliz, né? Coloquei uma meta aí para mim esse ano aí, ano passado eu fiz quatro. Então esse ano aí quero passar essa meta. Graças a Deus consegui fazer dois gols hoje. Espero que eu continue aí nessa batida aí. É, Muricy Ramalho deu sorte. Será? Por sinal, falando em técnico, o que o Gilmar Dalpozo achou da equipe? É verdade que apesar da vitória ainda tem questões para resolver no time? É, alguns setores ainda a gente tem que melhorar, normal, para o início de temporada. Mas esse é o desafio. É o desafio para já fazer um grande jogo no domingo, fazer esses ajustes, principalmente na movimentação. Às vezes não é nem na armação, é na movimentação, é porque é um setor que mudou muito. Quando a gente fala que o setor defensivo está consolidado, é porque a nossa linha de quatro atrás permanece a mesma com o mesmo goleiro. Então, vamos lá.